Essa característica de ser uma coisa que reúna muita gente e ao mesmo tempo uma proposta nova dentro de um grupo que foi e que é um dos mais significativos dentro do cenário do pop nacional, do rock nacional. Dessa vez com um projeto diferente, acústico, com cordas, com convidados, vai ter a Rita, vai ter o Roberto de Carvalho, vai ter o Lininho, enfim, vai ter uma série de convidados. E isso confere ao festival essa pluralidade que a gente pretende dar. Você me chama, eu quero ir para o cinema, você reclama, meu coração não contenta. Você me ama, mas de repente, a madrugada mudou... Mas eu acho que a gente quis comemorar os 15 anos de uma maneira diferente. Então já há alguns anos a gente vinha trabalhando nessa linha do rock mais pesado e tal, de certa maneira a gente tinha esgotado esse filão, eu acho. Então acho que coincidiu um projeto especial com esse acústico para um ano especial em que a gente comemora 15 anos. A gente quer fazer coisas diferentes, a gente quer se reciclar sempre. Então teve essa intenção, mas teve também esse caráter de comemoração. Até então a gente era uma banda que só se apresentava em ginásios e estamos pela primeira vez entrando nesse circuito curioso dos festivais. E acho que isso permite uma relação diferente também da plateia com a gente. No Palace, com as pessoas sentadas em mesas, que é uma coisa, acho que rara, ou talvez a primeira vez que a gente veio a conhecer isso. E acho que é muito legal, acho que o show se adequa, isso foi feito para isso. E eu espero que seja um batismo, início do sucesso. O Palace, com as pessoas sentadas em mesas, que são as pessoas sentadas em mesas. O Palace, com as pessoas sentadas em mesas, que são as pessoas sentadas em mesas. O Palace, com as pessoas sentadas em mesas, que são as pessoas sentadas em mesas, que são as pessoas sentadas em mesas. O Palace, com as pessoas sentadas em mesas, que são 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 as pessoas sentadas em mesas. É água Comida É pasto Você tem cedis de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer A gente quer comer E quer fazer amor A gente não quer só comer A gente quer trazer pra viciar a dor A gente não quer só dinheiro Quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro A gente quer indevido pela metade A gente quer indevido pela metade Bebida é água Comida é pasto Você tem cedis de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida A gente quer ir para qualquer parte A gente não quer só comida A gente quer bebida, diversão, balé A gente não quer só comida A gente quer a vida como a vida quer A gente não quer só comer Quer comer e quer fazer amor A gente não quer só comer A gente quer fazer pra viciar a dor A gente não quer só dinheiro Quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro A gente quer indevido pela metade A gente que quer pedir pra mim Necessidade, vontade, necessidade, 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 vontade, necessidade Obrigado